A gente só quer resposta, a gente só quer resposta, se tem morto, se não tem. Porque o advogado falou que tem um morto lá. Não, ele estava bem aqui agora, ele estava conversando com a gente. Falou, falou. Ele falou bem assim, que não está deixando ninguém entrar, que o advogado não está, que eles passaram informação que tem um morto lá dentro, que acharam muitos celulares, que está tendo muitos motinhos e que vai ficar 30 minutos. Ele falou, e aí ele perguntou quem que era o morto e do qual raio, não quiseram dar informação. Não quiseram dar informação. Por isso que eu chamei vocês, não falou. Por isso que eu chamei vocês para todos ir lá conversar, ninguém foi lá. Ninguém foi lá, nós estávamos tudo lá conversando com eles.